Nos dias 17 e 18 de abril, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar o Simpósio Internacional Povos Indígenas, Natureza e Justiça. A inscrição pode ser feita no portal do STJ. Na página você também confere a programação completa do evento. Então não perca tempo e garanta já sua vaga.